Música Está começando o Antenados na Geral pra todo o Brasil na tela da Boas Novas. É muito bom ter sua companhia e a sua audiência no programa de hoje que já começa a quinta de quinta marcha. Nós vamos debater sobre a pena de morte à luz da Bíblia. Não que a Bíblia seja favorável, acho que Deus nunca vai se alegrar com a morte de ninguém. Mas é previsto na Bíblia? A Bíblia condena o uso da pena de morte por estados ou países pela lei judicial como temos hoje? Nós vamos debater um pouco sobre isso, onde foi instituído, onde começou e será que hoje a gente fala na dispensação da graça, Deus, Jesus seriam contrários ao uso da pena de morte pelo Estado? Pra falar um pouco sobre esse tema que é muito polêmico e amplo. Eu recebo ele que é pastor da Igreja Congregacional do Primeiro Amor, em piedade, também presidente do Conselho Regional Interdenominacional de Ministros e advogado, pastor Eduardo Cândido. Bem-vindo ao Antenados. Grande André, grande telespectador da Rede Boas Novas. Parabéns à produção do Antenados, porque que tema maravilhoso e num período aí que tá burbulhando as notícias na mídia. E vocês vão se surpreenderem, porque vai ter muita informação aqui que você não aprendeu na sua igreja, mas vai aprender aqui no Antenados na geral. Vai pegar tão forte, acho que era pra trazer aquele martelo de juiz aqui, porque é um debate de fato que ele traz sentimentos, emoções e a gente tem que ser o máximo cauteloso e na letra, ou não. Vamos falar também sobre isso com ele, que é pastor e também diretor da União Evangélica de Policiais Militares do Estado do Rio de Janeiro. Também é capelão da Polícia Militar. Pastor Noc e Rafael, meu grande amigo, bem-vindo ao Antenados. Pastor André, é bom estar aqui com os nossos pastores. Quero cumprimentar os nossos telespectadores e como já foi dito pelo pastor Alexandre, promete, eu tô com pena da morte hoje aqui. Também recebo ele, que é pastor da Assembleia de Deus, West Church Mission, em Campo Grande, no Rio de Janeiro, ele é bacharel em Teologia e mestre em Historicidade da Religião. Pastor João Neres, bem-vindo. Muito bom estar aqui mais uma vez, Deus abençoe a todos. O tema é polêmico, acho que pena de morte e predestinação, a gente só vai definir alguma coisa quando chegar no céu. Só depois da morte. Não é tão fácil como pensam, vai ter prós e contras aqui nas opiniões. Obrigado, professor, para a sua participação. Também recebo ele, que é bispo primais da Igreja Apostólica Emanuel, em Campo Grande, no Rio de Janeiro, teólogo, historiador e também advogado, bispo Alexandre Pereira. Bispo, bem-vindo ao Antenados. Muito bom estar aqui mais uma vez e falar sobre esse assunto, que é um assunto que já era, já é muito, é importante que possamos trazer à baila, porque é o grito da nossa sociedade. Não é o grito da elite, não é o grito dos necessitados, não é o grito de quem está só numa minoria. É o grito de toda uma sociedade que não suporta mais estar abandonada pelo Estado, estar completamente desarmada e sem nenhuma condição. Não é o grito do policial, não é o grito da esposa dos policiais, é o grito de uma nação de mais de 200 milhões de brasileiros que não aguenta mais ter medo de sair de casa depois das 20 horas. E pior do que isso, estar andando no centro das grandes cidades e ser furado por um objeto contundente por conta de um celular. É hora da Igreja, sim, se manifestar. É dizer o seguinte, antes de ser pastor ou qualquer outra coisa, eu tenho meus deveres como cidadão. Então, meu dever como cidadão também faz com que eu faça uma cobrança ao Estado. Veja como é amplo. Na fala do Bispo Alexandre, ele falou sobre segurança pública, sobre violência, sobre desarmamento, que é um debate que um dia eu ainda vou querer trazer para cá, mas é um debate também gigantesco. Mas deixa eu começar. Como nós somos pastores, é uma TV cristã, eu quero ter muito cuidado nesse debate para não dizer que a Bíblia promove ou ela é a favor. Porque quando a gente fala que é a favor, as pessoas entendem que existe uma promoção desse tipo de atitude na Bíblia e necessariamente não é verdade. Eu quero ir para a ótica contrária. A minha pergunta inicial é, vocês entendem que a Bíblia condena a pena de morte? Ela é contrária, tanto Deus nas suas falas, os discípulos, Jesus, ele é claramente contrária ao uso desse artifício de punição pelo Estado? Bom, você está me perguntando a opinião a respeito da Bíblia, não a minha. A opinião a respeito da Bíblia é muito clara. Velho Testamento, a lei mosaica mostra a normalidade da pena de morte, a pena capital, em relação a alguns delitos previstos na Bíblia e a gente viu isso acontecer de uma forma assim muito ampla, em vários exemplos na Bíblia, como fala em Josué 7, como fala a respeito de Acã e de outras situações mais, Velho Testamento. Agora, pasme, o Novo Testamento também avaliza, também dá base para a pena de morte. Nós vemos lá em Mateus 26, 51 e 52, quando vai se retirar a espada para atingir Malco, né? Jesus, ele manda recolher a espada porque aquele que usasse da espada, da espada seria morto. A palavra espada na Bíblia significa justamente isso, essa penalização capital. Essa mesma palavra também... Não era para ferir, a espada não era usada para ferir. Não. Porque a ferir usa chicote, a espada era para matar. Exatamente, a espada era para matar. Essa mesma previsão está em Romanos 13, no versículo 4, quando ele diz que o Estado, ele não traz debau de espada à toa. O Estado tem a legalidade de se utilizar da espada para a execução de crime. E Apocalipse 13, 10 também vai falar sobre a espada, que quem usar a espada morrerá através da espada. Então, biblicamente, há sim, pastor André, base para a pena de morte, né? Agora, Jesus, embora ele use esse exemplo, a gente estava até comentando, né? O exemplo da mulher adúltera, né? Que Jesus ali foi e absorveu aquela mulher por vício do processo, porque o André até brincou, Jesus foi o advogado daquela mulher, porque a lei mandava que o adúltero também estivesse presente no momento do julgamento, eles só trouxeram a mulher, né? Por machismo, talvez, não é? Mas a gente sempre procura enfatizar aquilo que Jesus fala sobre o amor e sobre o perdão. Mas, biblicamente, tem base, sim, ok? Foi muito bom colocar, porque o pastor é contrário. Mas ele, André, aqui eu estou botando um pouco da minha opinião própria à parte, vamos, biblicamente. E é interessante que nos debates, a gente tem um grupo de pastores da Antenaz na Geral, onde a gente debate vários temas, e esse foi o tema debatido amplamente hoje. Mas foi interessante que os versículos que o pastor agora usou para, vamos dizer assim, dar respaldo à existência, talvez, do uso da pena de morte como punição, eram os mesmos versículos usados pelos participantes do grupo para dizer que Jesus era contra. Olha, ele falou assim, guarda a espada, porque quem mata com espada será morto pela espada. E eu até respondi, eu falei, ué, mas isso dá respaldo. Embora Jesus fale, olha, eu não quero que tenha, embora possa, se for acontecer, a pena de morte existe. Então, é interessante que Jesus se coloca contrário, mas ele traz a existência e a validade desse tipo de punição. Estou errado ou vocês entendem também dessa mesma maneira? Jesus era contrário, mas ele falava que era contrário a pena de, não sei se a pena de morte. Ele sabe que existia, mas é um pouco complexo esse assunto, né? Não sei se Jesus era contrário, a favor. Quem sou eu para dizer também? Não estou aqui para dizer se Jesus era ou não. Mas vocês entendem que a Bíblia, então, dá base para a existência e reveste o governo, o Estado, essa autoridade? De Gênesis e Apocalipse, na minha concepção, tanto bíblica quanto como cidadão, de Gênesis e Apocalipse, a pena de morte está presente. Para o Estado. Para o Estado e detalhe, vamos entender uma coisa. O pastor, que também é advogado, disse uma coisa interessante, do vício do processo do caso da mulher adúltera. Jesus era um rabino judeu, portanto, ele sabia muito bem como funcionavam as coisas. E para muita gente, muita gente não sabe, é que o caso do adultério, sobretudo de alguns estudos do Talmud e até da Torá, diz o seguinte. Que o adultério é o relacionamento de um homem casado com uma mulher casada. Se esse homem se relacionasse com uma mulher que não era casada, isso não era adultério. Olha que coisa complicada, que começa a complicar a cabeça de todo mundo agora. Mais um vício no processo. Aquela mulher era casada? Não trouxeram ele por quê? Porque ele também deveria ser o primeiro a ser condenado. Mas veja bem, como algumas pessoas até brincam comigo, dizem que eu faço parte da bancada da bala da igreja. Não é? Mas a questão é que, além da Bíblia falar em todos os momentos, veja aquele caso daquele homem que vai lá, Ananias e Safira vão lá levar a oferta diante de Pedro. E eles caem mortos. Quando é Deus que está matando, amém, cuidado, irmãos, cuidado, cuidado. Só que eu quero ir para o outro lado. Além da Bíblia estar em todos os momentos falando, em todos os momentos existe morte na Bíblia, e que existe morte não apenas pelo Estado, mas também Deus impingindo morte sobre a pessoa. Eu quero chegar no ponto em que nós estamos vivendo numa sociedade que está relativizando tudo, tudo está sendo colocado na conta do Estado. Por exemplo, o Estado está omisso, o Estado está omisso? Está. Mas e nós, que se temos a omissão do Estado, a gente tem que começar a pensar para o outro lado. Nós estamos falando em pena de morte para conseguir trazer para esse Estado pelo menos um impacto. Eu acho que a pena de morte não deveria ser instituída para todo sempre, mas que ela fosse revista depois, assim como as cotas para a faculdade. Ela deve ser revista daqui a um tempo. A questão é que os policiais militares, da qual eu serrei fileira na Briosa, e até hoje, para mim, ela é a gloriosa polícia militar, estão sendo assassinados e ninguém faz absolutamente nada. Os nossos secretários, entra secretário e sai secretário, que são políticos, apesar de alguns deles terem sido policiais federais, militares e civis, não importa, eles chegam lá e eles fazem política. Então, nós temos a morte de policiais, nós temos a morte de cidadãos, nós temos a morte de pessoas que estão aí trabalhando muito, pastores, igrejas estão sendo invadidas. Tem vídeo no YouTube de pastor embolando, em luta física com ladrão, e levando tiro, porque o camarada está roubando a oferta. E o que está acontecendo conosco? Eu sou a favor de uma pena igualitária. Eu sou a favor do seguinte, você matou, meu irmão, está disposto a morrer. E matou por quê? Por conta de R$ 11,00? Uma pessoa na minha região morreu porque a carteira dele tinha R$ 11,00. Ele deixou três filhos e uma esposa. Aquela pessoa que apertou o gatilho, ele vai dizer o quê? Ele vai dizer para mim que ele é vítima de uma sociedade que não deram as mesmas oportunidades para ele? Então, tudo bem. Até que isso seja resolvido, eles têm que começar a prestar atenção no seguinte, se eu matar, eu posso morrer. Ele vai pensar duas vezes. Uma das coisas que muitas pessoas podem até falar durante a fala até do Bispo Alexandre é, olha, a gente não pode debater esse assunto muito com viés emocional ou emotivo de pegar coisas próximas. Ou pode? Quem é que decide que pode mudar uma... O povo? Como é que vocês entendem que deve ser o processo de aceitação de uma lei dessa para um país ou não? Mas vamos para um rápido break. Daqui a pouco a gente volta. Quero ver os outros dois pastores sobre o que eles entendem que a Bíblia coloca e quais são as suas opiniões pessoais. Pelo que eu entendi, a Bíblia dá respaldo para o uso disso pelo Estado. E eu acho que se a gente for ler no contexto da exegese, coloca até outros critérios, né? Não é por vingança, é por justiça. Tem que ter ampla defesa. Mas existem outras situações e passagens bíblicas que a gente entende que a Bíblia também coloca critérios para o uso disso. Não é que nem um cara que está, sei lá, lá na Coreia do Norte, todo mundo que for contra o governo dele vai matar. Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de justiça, não de vingança. Vamos para o rápido break. Daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, o Antenados. Volta já, já. Estamos de volta ao segundo bloco do Antenados na Geralt. Estamos falando sobre a pena de morte. No primeiro bloco nós falamos um pouco, eu acho que, não sei se todos os pastores concordam, a Bíblia, de fato, ela entende a existência do uso da pena capital pelo Estado como punição. O pastor colocou isso muito bem, ele em conversículos, acho que o bispo Alexandre também, embora o pastor seja contrário à pena de morte, o bispo Alexandre, pelo que a sua colocação é favorável momentaneamente, temporadicamente, também muito bem colocado, que isso muda tudo também. Mas, pastor, e aí, o que você acha? Acho que já foi colocado o que a Bíblia diz, mas qual é o seu pensamento pessoal, então, sobre isso? Pastor André, quando a gente vai para Gênesis 9, 6, fica claro lá que a pena de morte, ela é instituída ali, embora alguém diga, ah, mas a lei de Moisés já vai dizer que não matarás e tal, só que quando você vai para Gênesis 9, 6, você vê que isso existia antes, antes mesmo da lei. Então, não foi algo promovido para uma sociedade organizada, muito antes disso. Só abrir um parênteses, talvez os pastores entendam, mas que por eu ter estudado isso, muitos teólogos defendem a ideia que o não matarás, se você for para o original, está falando de assassinato, é não assassinarás, que é diferente de matar. Matar, por legítima defesa, você está matando, mas você não está assassinando. São dois conceitos, para quem tem de lei, diferentes. Matar é uma coisa, assassinar é outra, tem dolo. Então, só voltando nisso, eu não sei se vocês concordam, mas eu achei plausível, ué, Deus mandava matar e tinha suas razões, não era assassinato necessariamente. Então, muitas pessoas defendem que nos 10 monumentos não assassinarás. A Bíblia mostra Israel sendo orientada por Deus para eliminar povos. Você vai entender isso. Existiam inimigos de Israel que eles esperavam Israel voltar da guerra cansado e atacavam por trás, matando mulheres e crianças. Povo totalmente perverso, como a gente está vendo na sociedade hoje. Para esse povo, só a morte. Agora, dizer do meu coração que eu tenho prazer disso, tal não, porque o Espírito Santo de Deus habita em mim, e eu acho que cristão nenhum vai ter prazer na morte de quem quer que seja. A Bíblia é clara quanto a isso. Agora, é um remédio jurídico. Deus estabelece esse remédio, essa oportunidade, o amparo, um remédio. Um remédio. Remédio. Por que a Bíblia diz que lá em 9.6 tem que morrer quem mata? Por que diz que o homem é imagem e semelhança de? Deus. Eu estou ferindo a Deus. Estou afrontando a Deus. A gente tenta ser melhor do que Deus. Esse aqui é o problema. A gente quer estabelecer um comportamento moral e ético acima do divino. O fato de eu entender que precisa haver um remédio, vamos dizer assim, um jurídico ou uma lei, algo que possa prever esses absurdos que estão acontecendo, não quer dizer que a gente tenha prazer na morte e nem tão pouco de sentenciar alguém. Não, é algo que tem que acontecer. A pena de morte já existe. Eu estou há 30 anos numa profissão onde eu vejo isso. O camarada pega, ele... Essa semana estava na internet aí. Dois garotos que vieram de outra comunidade foram fazer alguma coisa lá, segundo... Estou me atendo que foi tratado. Eles foram visitar os colegas. Ah, a gente mora no Morro do Estado, alguma coisa assim. Foram humilhados, torturados e mortos. Então, a gente fica muito preocupado em querer ser melhor do que Deus. Eu acho que o Estado e o cidadão têm que se posicionar. Digo isso com pesar. Eu hoje, como capelão, estou capelão há 5 anos, mas eu sou policial há 30. E atuei em comunidade, Nova Brasília, Alemão, Favela, Lando, Kelso. Eu já aprendi traficante, evangelizei e ganhei para Jesus. Então, eu entendo que a oportunidade... E a morte, ela foi vencida na cruz. Deus não aprova a morte. Agora, a sociedade que a gente vive, existem elementos que eles só são parados através da morte. Não de outra forma. Pastor João Neres. André, Jesus, no Sermão da Montanha, ele estabelece uma espécie de código de ética do reino. Ele diz assim, ouviste o que foi dito, eu, porém, vos digo. E ali ele diz, para dar o outro lado da face, etc. Naquele momento, Jesus está falando do reino de Deus. Está falando de um reino onde não há injustiça. Quando o pastor Eduardo falou sobre Deus estabelecer, sobre Romanos, a Bíblia diz que a autoridade é ministro de Deus. É outra parte do texto que ele citou. Se a autoridade é ministro de Deus e ela vai legislar decidindo por executar o criminoso, ela está agindo em nome de Deus. Eu vou mais além. Porque a Bíblia diz que a autoridade é ministro de Deus. Faze bem e terás louvor dela. Então, não haveria ninguém que cometeu uma boa ação que vai ser executado na pena de morte. Eu perguntaria se é justo, hoje, um salário mínimo em torno de R$ 700 e um auxílio preso de quase mil, de ajuda aos presos. Essa semana eu vi um vídeo na internet de um jovem, de cerca de um adolescente, de 12 anos. Ele foi espancado e morto. E publicaram, botaram ao vivo na internet, publicaram o vídeo. Porque ele, na escola, disse que queria ser policial militar. Alguém ouviu, levou ele para o morro e começaram a bater na cabeça dele, bater na cabeça dele e bateram forte demais e ele morreu ali. Aí você pergunta, será que não chegou um limite já na nossa sociedade? Como disse o pastor Alexandre, Deus não tem prazer na morte do ímpio. E nós, como cristãos e como igreja, não desejamos a morte de ninguém. Mas, quando a sociedade chega num limite que não tem controle, a pena de morte é bem-vinda, deve ser executada. Para bem da manutenção da vida, que é o bem maior. Deixa eu ver o pastor Eduardo, que foi o primeiro que falou a elencar que, de fato, a Bíblia coloca isso em baila. Mas ele é totalmente contrário. Deixa eu só abrir um parênteses aqui. Quando falou de Deus matar, fazer e acontecer, primeiro por objetivo de conquista de território, segundo por objetivo de resistência dos seus adversários. Você imagina, eu já estive em Israel, no sul do Israel você tem o Egito. No norte do Israel você tem a Síria. Do lado de cá de Israel você tem a Jordânia. Do lado de cá de Israel você tem a Arábia Saudita e outros países. O tamanho de Israel é o tamanho de Sergipe. É o tamanho de Sergipe. Que está totalmente cercado por esses povos, que são todos oriundos dos amonitas, filisteus, moabitas, etc, etc, etc. É lógico, é evidente que haveria um instinto de sobrevivência de Israel. Por isso que Deus ordenava matar por sobrevivência, porque senão Israel era dizimada. É muito bom que isso se entenda. Exatamente. Agora, por que eu sou contra? Vou explicar, são alguns motivos que me fazem ser contra. Primeiro, são 58 países no mundo que aplicam a pena de morte. E é consagrado que, na maioria deles, ao invés de diminuir o índice de criminalidade, aumentou. Ao contrário do Canadá, que em 1975 aboliu a pena de morte e caiu 44% dos crimes atentatórios contra a vida. Então, as pesquisas mostram, meu amigo pastor Enoch, que a pena de morte não traz o conserto, entre aspas, da sociedade, discordando do meu querido bispo Alexandre. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, por que eu sou contrário? Por causa das injustiças, das mazelas, da lentidão, do mau uso do judiciário. Nós já vimos tantos casos de pessoas que foram condenadas inocentes. Já vimos tantos casos de pessoas que sofreram uma injustiça e tiveram a pena de morte como pena capital ou outro tipo de crime. Ainda mais no Brasil, não tem pena de morte, só em casos de crime de guerra, está no artigo 84, inciso 19 da Constituição. Mas o Brasil é expert em injustiças. Terceiro motivo. Eu, para mim, aí vocês vão surpreender o que eu vou falar. Eu, para mim, isso é um prêmio para eles e não uma punição. Que isso? O que o senhor está falando? Não, porque a maioria deles não tem o que perder. A maioria deles, se você for perguntar para eles, a vida para eles se tornou algo relativo. Se tornou algo que não tem tanto valor, porque para fazer o que fazem, então, para mim, isso é mais um prêmio do que punição. Punição, para mim, é o que eu sou favorável. Chama-se prisão perpétua. Ver o sol nascer quadrado, 50, 60, 70 anos. Isso, para mim, é punição. No caso dos estupradores, estou com o pastor, castração química. Aí eu vou para a lei de Italião. O que a lei de Italião falava, bispo? Olho por olho, dente por dente. Aí eu sou favorável. Agora, esses fatores me impedem de ser favorável à pena de morte. O problema da prisão perpétua é o custo para o Estado. Vamos falar. Me permite uma questão aqui que o pastor falou, no campo das ideias, lógico, claro. Primeira coisa, se o pastor coloca a questão de Israel, que também conheço bem, ele é do tamanho do Estado de Sergipe, ele está todo cercado. Se é por conta de reconquista de território ou conquista de território, se o senhor for hoje pegar o bondinho de Santa Tereza, vai chegar uma parte que tem que conquistar aquele território chamado Fogueteiro e Falé. A gente tem que reconquistar. Nós temos que reconquistar. Eita. Nós temos que reconquistar. Vamos lá. Temos que reconquistar o complexo do alemão. Temos. Porque há lugares, pastor, que o senhor não passaria. Eu convido o senhor a passar comigo. O senhor não passaria. Talvez não passaria. Não, tem lugar que a polícia não passa. A polícia. Exatamente. O senhor passa no Cesarão, às 22 horas, com o seu carro, com os seus filhos dentro, o senhor passaria ali naquela rua, que hoje tem troncos na rua, aquele local precisa ser reconquistado. E não é porque eu sou a favor de qualquer outra pena, é porque lá dentro do Cesarão tem muitos trabalhadores. Eu quero deixar claro aqui que a esmagadora maioria dentro de comunidades são de trabalhadores, são de pessoas que, se você prestar atenção, as comunidades estão cercando. É um bolsão de miséria que cerca a opulência. Em qualquer lugar da Zona Sul, você tem lá um local que é cercado, que é favela. Por quê? Porque eles descem para trabalhar nos apartamentos, são empregadas domésticas, porteiros. De onde surgiu aqui o Rio das Pedras? Para sustentar de trabalhadores a Barra da Tijuca. Eu não quero que seja morto aquele menino que, por algum motivo, cometeu um pequeno delito. Agora, eu quero, não com o meu dinheiro, sustentar pessoas como o Fernandinho Beramar, que está de lá ligando e mandando matar aqui fora. Ele não tem mais nenhum indício de que ele vai ser recuperado. E outra coisa, e outra coisa, como o senhor deixou claro também na sua fala, que o senhor diz o seguinte, quando o senhor falava sobre... Não resolveu a pena de mortes, não tem resolvido nos países. A pena de mortes não resolveu, ótimo. Mas, se o senhor for olhar para essa questão dos índices, quem fez esses índices, pastor? Quais foram as instituições que fizeram esses índices? São sérias, porque os índices que eu conheço da segurança pública nos Estados Unidos, pessoas que nos Estados Unidos fazem da segurança pública, nos Estados que possuem, sim, porte de arma liberada. Existe um Estado nos Estados Unidos que está escrito uma placa no seguinte, dizendo o seguinte, não temos nenhum presídio, temos 513 cemitérios, todos nós andamos armados, não nos roube que nós vamos matar vocês. Nesse local, não tem estuprador, não tem ladrão, não tem ninguém invadindo a sua casa, não tem ninguém roubando a sua igreja. As igrejas hoje, pastores, estão sendo roubadas, e os nossos instrumentos de som estão sendo vendidos na feira, no domingo, com a placa ainda dizendo que aquilo ali é um patrimônio da igreja. Eu cheguei nessa feira e vi uma mesa de som com uma placa de patrimônio da igreja presbiteriana do Rio de Janeiro. Ou seja, sabe o que acontece? Nós estamos numa posição em que nós estamos completamente abandonados, e se pessoas não saem ou não são hoje agentes da segurança pública, nem se defender pode. Deixa eu ir para o rápido break. O senhor Eduardo falou na questão aqui no Brasil, de fato, existe-se uma previsão de pena de morte em... Caso de crime de guerra. De crime de guerra. Estamos ou não estamos vivendo uma guerra? É a pergunta que a gente tem que fazer aqui. Esse é o problema. Para ver se estamos respaldados pela nossa Constituição. Vamos para o rápido break. Daqui a pouco a gente volta e vamos tentar pensar. Eu falo pessoal, às vezes eu sou contrário, às vezes eu sou a favor, de acordo com o clima do país. Pelo que eu tenho visto no noticiário ultimamente, dá vontade mesmo de ser a favor. Não tem como fugir para trás. Mas o que está acontecendo com os policiais militares, não só no Rio de Janeiro, no Brasil inteiro e por aí vai. Mas eu quero entender o seguinte, não seria a pena de morte, talvez um método de... Por exemplo, quando uma pessoa vai se defender de morte, é legítima defesa. Então você pode matar por legítima defesa. E não existe um cidadão nesse mundo que não concorde que crime ou matar alguém por legítima defesa é errado. Todos acham que é certo. Ele vai me matar, eu vou matar ele. Isso não é a pena de morte para o Estado, se a gente for ver no global. Se tem pessoas que a gente vê, prendeu, passou por situações, foram... Que nem Fernando de Manoel, está preso, está preso, mas está lá dentro, mandando matar a gente aqui fora. E foi preso porque mandou matar. Vamos dizer assim, nesse contexto irrecuperável, por que a gente está gastando de fato dinheiro nos nossos impostos para sustentar uma pessoa e continuar matando? Não seria uma legítima defesa do Estado acabar com a vida de pessoas assim? Vamos para o rápido break. Daqui a pouco a gente volta, não sai daí o Antenados, volta aí já já. Estamos de volta no Antenados, nós já estamos falando sobre pena de morte. É um debate quentíssimo e a gente, durante o intervalo, estava debatendo um pouco sobre isso. Eu quis levar a trazer à baila, talvez, o conceito da legítima defesa. Então, acho que não existe, você concorda também comigo, uma pessoa que se defende e mata alguém por legítima defesa, totalmente certo. Você pode, talvez, compreender a pena de morte como uma legítima defesa do Estado contra pessoas que ela entende ser recuperáveis, que passaram por todos os processos e critérios necessários para se julgar que ela não vai mudar. E só lembrando, Deus pode perdoar, Deus salva o cara e tudo, Deus salva o cara na fila da condenação. Eu não estou falando de Deus perdoar o pecado, Deus perdoa o ladrão da cruz e ele foi crucificado. Na hora que ele vai ser torrado na cadeira elétrica, tem um capelão lá. Tem. Ele se arrepende e ótimo. Ladrão da cruz. Os ladrões da cruz. Ah, perdoa, vai estar comendo para isso. Se arrepender. O André, nós queremos a recuperação do ser humano. Ele não tirou a condenação. Como ele falou da predestinação, ele que escolhe. Se o ser humano tem recuperação, a gente não pregava o Evangelho, pô. A questão é que até que ele queira a recuperação... Qual dano que ele vai causar? Não, nós temos vidas sendo destruídas aí. Ninguém aqui está assim. Eu, particularmente, vou ser claro, eu não tenho prazer nisso. Agora, eu entendo que tem coisa que tem que ter essa solução. O Estado tem garotada aí sentenciando vidas. Foi falado aqui de violência contra policiais e contra cidadãos de bem. Não é só policial, não. Existe todo um direito humano contra uma ação no excesso de um policial e qualquer cidadão. Lá na comunidade, o camarada oprime o morador, além do silêncio. Ele oprime o morador, ele julga, ele senta e se mata. Quando diz que, ah, mas não resolveu nada. Mas uma coisa eu vou dizer. O cara que morre porque matou não tem residência também. Vantagem é essa, né? Não tem residência de crime. Volta para matar ninguém. Para matar ninguém. Então, ah, não tenho prazer. Mas eu prefiro até que você ache uma outra solução. Mas como a gente está vendo a situação... Aí entraria a prisão perpétua. O cara não sairia pra recidir. E eu vou sustentar ele lá na prisão. Aí eu vou pagar pra ele o que o trabalhador não vê fora. Aí é o problema dos legisladores. Como é que está o nosso sistema? Nós temos que pensar nisso. O sistema precisa nisso. O senhor, por favor, acorda, pastor João Nérez. Pena de morte, por favor. Pastor Eduardo, legítima defesa, pena de morte, você enquadraria ela talvez como uma legítima defesa do Estado? Se ela entende assim, essa pessoa está matando, a gente está perdendo para um gangue, uma pessoa. Você vê a legitimidade se pensar dessa maneira? Vejo legitimidade, mas não vejo eficácia. Deixa eu tentar... Deixa eu tentar explicar uma situação. Hoje, quando o pastor Enoque vai responder melhor do que eu, hoje o maior índice de conversões acontecem aonde? Em estabelecimentos coletivos, dentro de uma penitenciária. O que tem de pessoas que se convertem dentro das penitenciárias é uma festa. A gente está diariamente se deparando com situações como essa. Porque eu entendo, André, que existem alguns crimes cometidos por ser vergoíce, por má índole, por mau caráter, mau caratismo. Mas existem outros crimes que são cometidos espiritualmente. Eu já ouvi casos de pessoas que mataram e que não se lembraram de ter matado. Elas não se lembraram, porque ou estavam sob um efeito espiritual, ou o efeito alucinógeno, que é a culpa dela, questão de drogas. Mas são pessoas que caíam em si, que se converteram, que foram transformadas. Eu quero dizer aqui para você que se você foi vítima de algo desse nível, de estupro, porque se eu fosse Deus, um estupro contra uma criança, né? Alguns desses crimes eu jamais perdoaria, eu se fosse Deus. Estou sendo sincero aqui. Então, eu entendo perfeitamente a sua dor. Eu entendo que a luz da emoção, você pode estar discordando de mim, porque a tua vontade era passar o serol no pescoço desse indivíduo. Eu entendo tudo isso. Eu nunca passei, espero nunca passar. Só que eu preciso olhar como Cristo olha. É a questão de dar oportunidades. A Bíblia diz que o único pecado que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Vamos separar aqui a questão do Estado. O Estado tem sim, eu reconheço, biblicamente, no Velho e no Novo Testamento, tem total legitimidade de trazer a pena de morte. Mas aí eu pergunto, seria a solução? Traria mudanças significativas? Os únicos dois países do mundo democráticos que adotam a pena de morte é os Estados Unidos e o Japão. Vocês sabem quem são os campeões de pena de morte no mundo? Vou responder para vocês. Em primeiro lugar é a China, em segundo lugar é o Irã, em terceiro lugar é o Iraque, em quarto lugar é a Arábia Saudita, e sem falar da Coreia do Norte, que eles não dão números, mas é uma atrocidade. Eles aplicam pena de morte por questão religiosa, eles aplicam a pena de morte por corrupção. E aí, é justo? Isso não é pena capital? Deveria ser pena capital? Então, vamos meditar nessas questões, vamos pensar no ser humano. Eu entendo, o Rio de Janeiro está quase em estado de sítio, estado de guerra declarada, está morrendo policial todos os dias, eu entendo tudo isso. Mas a gente tem que ser equilibrado de separar alhos de bugalhos. Deixa eu trazer uma pergunta, agora a gente vai entrar um pouco para o lado teológico, eu sei que a gente está também debatendo muitas questões sociais, mas olha que negócio interessante, e até deu um nó, quando eu li essa pergunta, eu falei, de uma pessoa aqui nas redes sociais, mandou o seguinte, Passores, concordo com vocês e vejo que Deus não é, vamos dizer, a favor, mas Ele permite a pena de morte. Ele colocou assim. Mas, ao mesmo tempo, vejo que Deus nem sempre exige a pena de morte quando ela é aplicável. Entenderam? Muito interessante isso. A gente vai ver em casos da Bíblia, onde fala, mata, em outros casos que aconteceu a mesma coisa, mas Ele não achou que seria aplicável a pena de morte. Exemplo, Davi devia morrer, Deus disse, não morrerai. Mas aí Ele faz, nesse sentido, onde está a justiça? Não que Ele esteja questionando Deus, mas Ele fala, onde há justiça nisso? Porque, vamos lá, se a gente fosse entender isso como pena de morte, um matou desse jeito, se o outro chegar e fez a mesma coisa, meu irmão, não precisa nem de ampla defesa que ele... A colocação dele. Qual deveria ser a visão de um cristão acerca da pena de morte e da própria igreja numa sociedade? Se ela defender a pena de morte, ela não se torna uma igreja agressiva, uma igreja... As pessoas entendem que quem não colabora, mas quem é a favor da pena de morte, é a pessoa que é a favor de uma agressão, mas a gente acabou de falar que não existe agressão. É aquilo que eu falei, ele não defende como igreja. É a favor da defesa. Ele defende como cidadão. Como igreja, ele defende o amor e a salvação daquela vida. Mas, que é uma colocação também, que quando a gente para para pensar em pena de morte, ou legítima defesa, a gente tem que entender, pena de morte é uma agressão ou é uma defesa? Isso muda muito o conceito de como a gente entende. Eu sempre disse aqui, em todos os programas que eu vim participar, que nós, como igreja, poderíamos e deveríamos, mas eu acredito nisso, e já falei isso aqui várias vezes, que a igreja não deveria se envolver com essa questão que as pessoas se envolvem com política. Pegam lá o camarada que foi 20 anos pastor, Deus chamou ele para ser pastor, daqui a pouco ele se torna deputado federal. Aí ele vai para lá. E ele vai fazer o quê? Ele deveria fazer as leis que pudessem mudar essas questões aqui. Afinal, ele está lá no legislativo, ele deveria fazer isso. Mas ele não faz. Por que ele não faz? Primeiro, porque muitos chegam lá e não podem, porque aquilo é um círculo vicioso tão grande, as gravações estão mostrando aí, que se tiver gravação de todo mundo, não vai ficar ninguém. Eu acho que só sobra o tiririca. Para espanto de todo mundo que disse que ia botar um palhaço lá, até agora não apareceu nada do palhaço. Não apareceu o palhaço. Então, o que acontece? Nesse país está melhor ser palhaço do que ser gente séria. E aí, a igreja vai lá e se envolve em tudo isso. E agora não dá para a gente dividir igreja e cidadão. Não tem mais como. Apesar de que o Estado não é laico. O Estado não é laico. O Estado é laico. Ótimo, tudo bem. Então, se o Estado é laico, não quer me deixar, por exemplo, colocar lá o criacionismo no livro das crianças, ok. Só que tem um detalhe. Um detalhe muito simples. Eu, como pastor, também sou cidadão. E eu quero deixar claro o seguinte. É claro que Deus é quem sabe. se nesse momento ele vai absorver ou se nesse momento ele vai condenar. Eu não estou aqui no campo da questão de Deus. Se eu for lá para a teologia, eu vou ter uma série de outras coisas para dizer. Mas é claro que eu fico com o pastor que diz uma coisa que... Eu não tenho prazer na morte de ninguém. Eu não tenho prazer, como foi dito lá no nosso grupo, daquele menino que já é uma geração do craque que está nascendo, que ele vai... Não sabe outra coisa. Pode roubar, pode fazer. Ótimo, eu não quero morte para ladrão de galinha. Eu não quero pena de morte para ladrão de galinha. O problema é que a gente não tem mais ladrão de galinha. Eu também não quero pena de morte para quem não teve nenhum tipo... Reincidente, antecedente criminal. Não teve nenhum tipo de oportunidade. Não, não quero. Eu quero pena de morte para os reincidentes. Eu quero pena de morte para quem... Com critérios. ... está colocando aí nas redes sociais... Inrecuperáveis. ... que mata, e que mata mesmo. Filma e posta e tudo. O pastor já sabe o que eu vou dizer, que quando dá 18 horas nos presídios, eles gritam bem alto, paz, justiça, liberdade, comando vermelho. É para esse tipo de gente irrecuperável que eu pago impostos altíssimos, não tenho um quilo de arroz que eu compre sem esses impostos. Por que esses legisladores não baixam os impostos? Porque se baixaram os impostos, não tem como sustentar esse bando de gente que está lá comendo e não fazendo nada. Agora, vai poder botar uma bola de ferro no pé dele e botar ele para quebrar pedra o resto da vida? Trabalhar para quem ele matou? Vai fazer ele dar o salário para a esposa do policial que está lá. Tem mais, pastor Alexandre. Fica lá sem poder fazer absolutamente nada, que não tem nenhum... Eu nunca vi um sociólogo desse visitar aquela pessoa que morreu no sinal, dentro do carro, que está lá todo mundo tirando foto do camarada com dois, três tiros, um peito, dois na cabeça. Eu não vejo nenhum sociólogo visitar, mas vejo levar a esposa do camarada que a polícia deu sumiço nele, porque ele era boa gente, para a Suíça, para dar palestra. Meu Deus, dar palestra de quê? Isso não é uma questão emocional, isso é uma realidade. Eu só concordo com mais um aspecto aqui. Se isso não vai resolver agora, eu garanto que vai inibir muitos que queiram começar. Porque quem já está, já está ali para matar ou para morrer. Mas as outras gerações, muitos vão pensar, opa, vou entrar nisso não, porque agora o negócio é diferente. Quem ainda não foi contaminado pelo crime, porque é um tipo da coisa, o camarada está ali, a morte para ele... A verdade é essa. Eles têm mais medo de ser preso do que morrer. Exatamente, é isso aí. É isso aí. É um prêmio. É isso aí. Mas é verdade. Isso aí. Só que tem uma outra sociedade do lado que a gente tem que entender, né? Não, sim. O cara preso ainda faz muito estrago, né? Sim, sim. De lá, manda matar. Liga de lá e manda matar. O crime não para. Quem está no crime, está no crime. Eles estão profissionalizando o negócio de tal forma que o camarada está ali, já torcendo para o primeiro morrer, para ele ocupar o lugar, a hierarquia. Eu estou falando o seguinte, eu acredito piamente, embora não tenha prazer, como já dissemos aqui, que as futuras gerações vão pensar muito bem. Aqui o moleque está indo lá dar um beckzinho e no bailezinho já começando a ver a vantagem porque o vagabundo está passando, desculpa a expressão, que já acaba usando nas gilhas de polícia. Vendo o bandido marginal com um fuzil na cintura e de status lá e ele acaba se iludindo com aquilo. Ele também vai ver na televisão e a reportagem dizendo, ó, hoje vai fulano de tal grandão de vocês. Então, eu acho que é um caso que tem que ser debatido. A gente não está aqui dizendo que tem que haver a pena de morte. Não, eu acho que algo tem que ser amplamente debatido. Lava jato nisso aí também, né? Lava jato e faz o ECA. Aí o que o tráfico faz? Joga tudo na conta do menor. E quanto mais novo, é importante que se diga, quem nunca combateu, quem nunca subiu para combater lá no morro, como a gente sabe essa realidade, quem nunca esteve combatendo nesses complexos da vida, quanto mais novo é o traficante, quanto mais novo é a garotada da frente, como eles chamam, pior eles chamam. Mas eu acho que não há no ano. Eu acho que tem um consenso aqui que todos são a favor da redução da malidade penal. Todos aqui são a favor. E eu sou a favor também. Mas eu penso o seguinte, que o camarada que alicia o menor, e outra coisa, o camarada que alicia o menor, esse já deveria ser, já... Entendeu? Deixa eu ir para o rápido break, que a gente vai voltar, acho que já para o último bloco do antenado. Já, André? Mas a minha pergunta, e deixa eu me reportar a pergunta daquele rapaz. Qual deve ser o posicionamento? Eu acho que o bispo Alexandre até falou um pouco. Como cristão, ele falou assim, não tem como separar, já que a gente está, já é cidadão em todos os níveis, desde política, somos cidadãos, então a gente tem que se posicionar. Mas, por mais que... Que é interessante. Entendemos que é plausível, que existe, que a Bíblia não desabona, que exista. Nós, como igreja, devemos até encontrar os nossos pensamentos pessoais, que devemos ser a favor. Não, temos que ser contra, porque nós somos misericórdia. Temos que ter a imagem da misericórdia. Se bem que... É porque, às vezes, a imagem da justiça pode passar uma imagem agressiva. Mas a justiça não é agressiva. A justiça é a justiça. Vamos para o rápido break. Daqui a pouco a gente volta, não sai daí, o antenado volta já, já. O último bloco do antenado na geral, estamos falando sobre a pena de morte. Você é a favor? Você é a contra? O que você acha que a Bíblia diz sobre o tema? Nós debatemos. E olha que debate interessante. E acho que foi muito enriquecedor, porque nós temos pastores, mas também que fizeram parte ou fazem parte da cooperação da Polícia Militar. Então, tem uma convivência muito próxima. E é aquilo. Quando a gente convive próximo de algo também, a gente tem uma outra visão. Então, foi muito bom a gente trazer esse tipo de visão. Agora, deixa eu me reportar, como eu falei no último bloco, com essa pergunta. André, embora eu, pessoalmente, só seja a favor, um pastor seja a favor, você entende que esse deve ser o posicionamento como cristão da igreja? A sociedade tem que enxergar a igreja como uma igreja pró-pena de morte, pró-redução da menoridade penal. Você não acha que a gente tem que ter uma imagem mais de misericórdia? Porque, às vezes, a justiça parece ter uma imagem muito crua e muito dura, muito cruel, a justiça. Às vezes, parece ser. Mas que tipo de posicionamento vocês entendem? Porque eu acho isso. Estamos nos posicionando contra, fazendo boicote para C&A, o pessoal está fazendo coisa na internet. Vocês acham que a igreja tem que se posicionar na questão de... Os pastores mesmo, a questão de redução da maioridade penal, a questão de desarmamento, sobre a questão de pena de morte. Devem ser posicionamentos que uma igreja como instituição deve ter? A igreja tem sido num contexto social. Tudo que acontece na sociedade respinga na igreja, queira ou não queira. Na hora de eu pagar um imposto, fizer uma compra, eu estou pagando como qualquer cidadão. Na hora que o bandido consegue matar, roubar, foi falado aqui, pastores sofrendo isso, eu também vou sofrer isso. Não é a igreja que decide isso. O posicionamento da igreja é justamente escolher representantes que lá votem de acordo com o interesse da sociedade, com aquilo que vai proteger a sociedade. Se hoje a defesa da sociedade é tirar do convívio, prendendo ou até matando quem quer matar por matar, punindo o que quer. Não cabe a igreja decidir isso. Sabe por que? Foi falado que o político não se envolver com a igreja. Eu acho até que o cristão tem que se envolver muito mais com política, sem abrir mão da sua ética cristã. Eu acho que ele tem que se envolver, o pastor tem que se posicionar, tem que ir, tem que se... Mas tem que ser macho. Ser cabra macho. Eu falo porque eu tenho um pastor cabra macho, que bota a cara. Então, eu digo o seguinte, o camarada tem que botar, porque senão a igreja não pode, não, se está indo para lá e se corromper, coro nele também, seja ele pastor ou não. Lava jato nele. Agora, a igreja tem que se posicionar à política, o cristão que se omite... Sabe por que a gente se omite na política? Aí que se omite... Aí na hora de uma questão dessa de vida ou morte, a gente quer ficar... Eu estou dizendo aqui, não tenho prazer nisso, mas eu entendo que chega uma hora que o remédio é aquele. Eu sou policial há 30 anos, eu não tenho prazer na morte de ninguém. Não tenho hábito de andar armado toda hora, até porque não há necessidade. Mas se eu tiver armado, houver um confronto, eu não posso me dar o luxo de ser assaltado. Largo o aço nele, se eu tiver oportunidade, porque vai me matar. Ah, porque Deus pode me livrar e pode não me livrar. Agora, eu tenho técnica e tenho condição de me defender. Eu não vou usar. Se Deus me deu autoridade para isso, Deus me deu condição de me defender. Ah, não, porque é negativo. Ele se posicionou como inimigo. E eu concordo nisso, mas eu digo assim, você entende que se isso for um posicionamento, às vezes, de liderança ou de igrejas, ou de... Às vezes, a igreja não tem que se posicionar. Os cristãos, os cidadãos daquela igreja se posicionarem a favor da pena de morte, não passa uma imagem um pouco complicada para a sociedade de como a igreja se posiciona? Passa. O próprio senhor falou que dele é a vingança e que ele recompensaria cada um segundo as suas obras. Eu preciso também que vocês prestem atenção... Então, não era para aprender... Não, mas a gente está falando de vingança, né? A gente está falando de vingança. de defesa, né? Olha só... Eu também sou contra a pena de morte para a vingança. Eu preciso que vocês vejam também um outro lado, gente. O lado dos familiares do cara. Também tem isso. O que foi morto pelo bandido, né? As familiares do que foi morto pelo bandido. Do que foi morto pelo bandido. Dos dois lados. Ah, então tem que falar dos dois. Dos dois, claro. Eu sou totalmente contra os direitos humanos nesse Brasil. Porque os direitos humanos nesse Brasil, eles não se manifestam quando o policial é morto. Mas quando o bandido sofre alguma retaliaçãozinha, eles se levantam e fazem um escasseio. Esse direito humano no Brasil é uma vergonha. Sim. A verdade seja dita. Agora, você falou a respeito da Suécia, você sabia que nenhum país da União Europeia tem pena de morte? Nenhum país da União Europeia tem pena de morte. Vai ver lá na Suécia se tem confusão social por causa de crimes bárbaros. Vai ver na Noruega, vai ver na Dinamarca, vai ver na Holanda. O problema é que o Brasil é uma bagunça. O Brasil, você comete um crime hediondo e até pouco tempo com um sexto de cumprimento da pena você progredia para um regime semiaberto. Hoje você só pode pegar 30 anos de cana e se você for primário isso diminui muito. O Brasil hoje está uma total desorganização. Até hoje não se conseguiu achar um mecanismo para se inibir o uso de telefones celulares dentro da prisão. Tantos estudos já foram feitos e que você continuou usando telefone celular. Mas para tirar o WhatsApp tira rapidinho, né? Para tirar rapidinho. É duro, né? Nós precisamos olhar... Mas para parar num presídio ninguém consegue. Eu vou te falar. Eu tenho ex-presidiário da minha igreja. Casou, tem três filhos lindos. Eu posso falar... Homicidas? Ex-homicidas? Eram homicidas? Hã? São homicidas? Não, ele não cometeu homicídio lá, mas foi um crime idoso. Eu já... Não, eu sinto no púlpito com jovens que saíram do crime. Por favor. É importante dizer o seguinte... Não estou falando do homem transformado. Ninguém está falando do homem transformado. O homem transformado é outra coisa. Eu estou falando do latrocínio. Deve ter um livramento a ele. 157, o pastor e doutor, estamos aqui no mesmo campo. Eu até entendo que 157 vai lá, ele... Agora, o latrocínio, o camarada que além de te tirar o teu bem, que você trabalhou, ele simplesmente aperta a tecla do gatilho para te matar, porque ele tem prazer naquilo. Se ele está endemoniado, que vá para a sexta-feira do descarrego, mas não vá botar a minha esposa e minhas filhas sem nunca mais me ver. O latrocínio é algo terrível, é algo que a gente fala assim... Ah, mas vamos pensar na família dele. A mãe dele tem que chorar. Que a mãe dele chore, a minha não. Que a mãe do bandido chore todas as suas pitangas, mas que a mãe de um rapaz que nasceu pobre, que poderia ter feito tudo de errado, mas entrou na Briosa, na Esfo, hoje, D. João VI, e trilhou, entrou para a escola naval. Eu conheço meninos, eu abordei um menino dentro do complexo do Alemão, que foi abordado, falou assim para os policiais, só um segundinho, posso me identificar? Quando ele tirou a carteira e mostrou, ele era aluno da AMAN, nasceu no complexo do Alemão, ele escolheu, estudava em casa, com o livro que ele catava, da lixeira, esse menino hoje é oficial, e a questão é a seguinte, a escolha está lá, se o problema é demônio, vá para a igreja para tirar o demônio agora, se ele deixar o demônio usar ele contra a vida de um familiar meu, ele tem que torrar na cadeira elétrica, sabe por quê? Porque é bonito demais a gente dizer o seguinte, sabe o que está acontecendo? Ninguém tem, não está dando oportunidade, pastor, eu nunca cursei um curso de inglês, você sabe por quê? Porque eu nunca pude pagar quando era menino, e o senhor acha que eu virei bandido? Eu sentei em três cadeiras de universidades, você sabe por quê? Porque eu fiz uma escolha, amigos meus morreram a tiros, amigos meus morreram pela mão da polícia, eu fiz uma escolha, eles também teram uma escolha, e quando crescem, vão pagar pela escolha deles, é o que eu digo para os meus filhos, eles têm hoje uma vida tranquila, porque foi feita uma escolha, e hoje nós estamos por conta desse Estado, o senhor quer que mude? Quer pensar em Suécia? Temos que pensar 500 anos atrás, vai demorar mais 200 para mudar, e eu não tenho 200 anos para viver, eu quero um país que me respeite, e até que isso aconteça, tem que ser colocado essas pessoas contra a parede, eu não quero ficar contra a parede. Deixa eu levantar um ponto, a gente só tem dois minutos para terminar, mas também acho interessante, já também, não só averiguando a questão aqui, mas vendo, como falou o pastor no início, André, a gente vê estudos nos países onde são usados, parece que os índices não mudam muito, ou não são contratos, vocês que convivem um pouco, que tipo de impacto vocês entendem que a admissão da pena de morte no Brasil teria na criminalidade? Eu acredito que... a gente tem que vir junto com toda uma aparelhagem de leis e de atuação, primeiro teria que estruturar o Estado, não temos estrutura, quando a gente fala assim, a pena de morte, não é assim, gente, tem que vir com uma aparelhagem para que seja exercido. O camarada, se for usar o exemplo lá de fora, existe um corredor, todo um tempo, ninguém é condenado hoje e morre... É, ninguém é. Demora-se três, cinco, cinco, seis, até nove anos. Na Indonésia demorou dez anos para morrer, agora tem pessoas há 14 anos no corredor da morte, não morre assim, não morre o cara na hora. Quem morre na hora é o cidadão de bem. Quem é condenado à morte, morto na hora, sem ser direito cidadão de bem. Camarada, sai para trabalhar, eu estava vendo ontem, ontem, eu recebi um WhatsApp de um policial, o camarada saiu de casa e ainda fala assim, eu estava ouvindo a rádio evangélica, ouvindo louvor no rádio, só com o cara preparado. Eu sou instrutor do COI, eu sou capelão, mas dou aula no comando de operações especiais. Eu trabalho a parte da cabeça dos policiais. Lá eu não falo que eu sou a favor de morte para me perturbar nenhum. Porque eu não sou a favor. Ser a favor é uma expressão muito dura. Exatamente. Eu não sou favorável. Eu entendo que é uma necessidade. Uma necessidade não quer dizer que eu seja a favor, favorável. Eu não faço... E lá, esse garoto foi um dos que passou por lá. Esses dias, ele só sobreviveu. Dois bandidos com fuzil e com uma arma abordaram ele aqui em Cascadura ali, saindo de Madureira para Cascadura para descer para a cidade. Vindo ali por causa do pé da policlínica da Polícia Militar. Ali, o camarada fechou ele já xingando e parou na frente do carro. Quando um desembarcou, só acho que esse garoto estava com dois ou três carregadores de 20 e largou o aço de dentro do carro, conseguiu eliminar e prender os bandidos, matar, atirar e sair fora. Ele falou assim, irmão, foi Deus que me livrou. E eu falei para ele, foi Deus que te livrou, que te deu capacidade e a tua condição de se defender, porque qualquer um que tivesse condição de defender, ia morrer na mão do bandido. Olha, é um debate que não vai parar por aqui. Eu vou querer fazer um segundo sobre desarmamento, que acho que tem tudo a ver com isso. A questão da maioridade penal também, acho que é um grande debate. E nós estamos falando que a igreja tem que se posicionar nesse sentido, se falar, se expressar. Isso também faz parte, por isso a gente está levantando esses temas aqui para debater, tá bom? Pastores, obrigado. Eu aprendi muito com vocês hoje aqui. Estou aqui formando a minha opinião, tá bom? Obrigado pela sua audiência. Deixe a benção e até o próximo Antenados na Geral. Tchau, tchau. Muita gente